Toda vez que eu vou pensar na minha adolescência, eu penso com o peso. Eu tinha 13 anos de idade, nasci em berço cristão, minha família sempre foi muito rígida, eu sempre fui muito presa, nunca fui uma menina que tivesse liberdade de ir até a esquina comprar um pão na padaria ou fazer algo sozinha. Minha vida era casa, escola, igreja, casa, escola, igreja. E pra mim tava tudo certo porque eu fui criada dentro desse regime. A minha mãe, líder de mocidade da igreja, então ela sempre tava fazendo trabalhos ali para atrair jovens. Eu tinha 13 anos de idade, mas tinha um corpo de mulher de 20. O que me incomodava, porque as pessoas pensavam que eu era muito mais velha. Por um lado é legal, porque a gente é adolescente, quer parecer mulher. Pro outro eu queria também parecer só uma adolescente de 13 anos de idade, bobinha e inocente, porque de fato era o que eu era. Enfim, as meninas da minha idade, de dentro da minha igreja, sempre casavam muito cedo, já tinham relacionamentos, algumas já até tinham filhos, e todas já estavam casadas, já estavam indo para o casamento, para o noivado. Eu achava aquilo normal, porque eu fui criada dentro desse ambiente, minha mãe casou com essa idade, então eu achava aquilo normal, mas nunca tinha me apaixonado por ninguém, nem criado interesse por nenhum rapazinho da igreja. Até que com esses trabalhos que a minha mãe tava fazendo, de trazer jovens, acabou vindo um rapaz. Ele chegou, já era todo autêntico, vinha de outra cidade, tava conversador, ele puxou assunto comigo, querendo criar amizade, tinha acabado de chegar e tal, e ele falava pra mim que eu era muito vergonhosa, eu era muito tímida, e de fato eu era mesmo. Eu era bem bicho do mato, eu não fui criada assim, então eu fui acostumada assim. Ele me disse que tinha 19 anos de idade. Beleza, era uma idade que ele já não era mais criança, nem adolescente, ele já era um jovem adulto, né? E ele sempre conversou comigo, sempre trocou muita ideia comigo, e eu, de pouco a pouco, comecei a dar abertura a ele, comecei a realmente criar um laço de amizade com ele, comecei a me tornar amiga dele, e de pouco a pouco eu comecei a perceber que eu estava apaixonada por ele, comecei a ver que eu estava gostando dele de verdade. E nisso eu comecei a me envolver sentimentalmente com ele, a beijar ele, né? A querer estar com ele, querer estar junto, eu queria estar próximo dele, estar perto a ele, e o que ele me causava era um desequilíbrio emocional. Minha família era muito chucra, eles nunca tinham conversado comigo sobre nada do tipo, do passo, né? Do casamento, da virgindade, de tudo mesmo, sempre fui muito fechado, tive que descobrir sozinha com a vida. Então, o que eu estava fazendo, na minha cabeça, eu estava indo pelo caminho certo, até porque eu não tive repreensão de ninguém, mas eu também não falava isso abertamente para toda a minha família. As pessoas viam o movimento da gente conversando e dialogando na igreja, mas era aquilo, poderia ser só uma amizade também. Até que teve um dia que eu comecei a ficar tão apaixonada por ele, tão apaixonada, que eu comecei a encontrar com ele, querer encontrar com ele escondido fora da igreja. Comecei a querer vê-lo por fora da igreja. Até que teve um dia que eu fui no dentista, e a minha mãe deixou com que eu saísse do dentista e voltasse para casa sozinha, sem ela. Aí, jovem, adolescente, nunca pode sair sozinha, não tem liberdade de nada, o dia que tem, quer fazer o que não pode. Eu acabei não indo para casa, indo para a casa do boy. Lembrando, eu tinha 13 anos, e ele dizia que tinha 19. Quando eu cheguei na casa dele, estava ele e o irmão dele lá. E ele veio, e ele já veio me beijando, já veio me agarrando, já veio me abraçando, me puxou para dentro do quarto. E eu, assim, querendo conversar, conhecer a casa dele, e ele veio tirando a minha roupa. E eu, assim, eu era virgem, não estava preparada para aquela situação. Então, naquele momento, eu falei assim, não, eu não sabia se eu queria ou não. E ele, ah, mas não, eu falei, relaxa, está tudo bem e tal. Beijo vai, beijo vem, ele tirou a minha roupa. No que ele tirou a minha roupa, na hora, minha intuição, meu corpo falava assim, não faz isso, você não está preparado, não faça isso. Na hora que ele foi para tirar a minha virgindade, eu desisti. Falei para ele, não, não, para, não quero, eu não estou preparada, não quero que seja assim. Mano, cara, ele olhou para os meus olhos e falou assim, nossa, mas você deixou eu chegar até aqui para falar para, agora não dá para parar mais. E ele fez com tudo. Ele colocou, eu não gosto nem de lembrar, dói até hoje. Eu lembro que foi uma dor tão suportável. E na hora eu gritei, assim, eu rei de dor, assim, estava doendo, sabe? E eu sentia, não sei, eu sentia um cheiro estranho. E ele estava muito feliz. E eu passei por toda aquela dor e deixei, sabe? A situação acontecer. E depois ele terminou. Eu lembro que eu sentei, assim, na beirada da cama. Por dentro eu estava muito abalada, muito. Mas por fora, eu fingi que estava plena. Eu sentei na beira da cama, sorri. Ele perguntou se foi bom, eu disse que sim. Por dentro, destruída, foi horrível, foi doloroso, me machucou. Estava doendo, estava ardendo, queria ir embora daquele lugar. Só de falar eu arrepio, eu não gosto de lembrar. Queria apagar esse dia da minha memória. E ele me deixou lá e eu fui embora pra casa. Eu lembro que eu fui tão abalada. Eu fui chorando o caminho. E com a minha parte doendo. Quando eu cheguei em casa, eu vi que tinha sangue. Porque machucou mesmo. E tem o ímen, né? Corrompeu o ímen. E naquele momento, eu percebi que eu tinha feito. Mas eu estava tão iludida. Porque ele era meu primeiro homem. Meu primeiro beijo. Meu primeiro namorado. Não, porque a gente não era namorado. Mas meu primeiro ficante. Ele era uma pessoa um pouco mais velha. Então ele sabia, ele tinha as experiências. E na minha cabeça, ele estava pronto pra me preparar pra essas experiências. Na minha cabeça, ele sabia o que estava sendo feito. E durante o banho, eu tentava o tempo inteiro encontrar uma justificativa pro que eu tinha permitido que acontecesse. E tipo, pra ficar tudo bem dentro da minha cabeça, eu falei pra mim mesma. Tá tudo bem. Agora é só a gente continuar do jeito que a gente tá. Agora a gente tem um relacionamento. Agora a gente tem uma vida sexualmente ativa. Que eu não sabia que se falava assim. Na minha cabeça, eu falei. Agora, a partir de agora, a gente pode fazer isso outras vezes. Enfim, a partir dali, eu sempre acreditando que ia dar tudo certo e tal. Eu comecei a matar a aula pra encontrar com ele. A gente continuou tendo relação outras vezes. Sabe? Até que um dia, ele começou a me tratar mal. Me responder mal no WhatsApp. Sumir. Não falar comigo. Não responder. Me deixar desamparada. De repente, na igreja, saiu a conversa de que ele tava até se envolvendo com outras meninas. Algumas amigas minhas que sabiam que eu tava gostando dele. Chegaram em mim e me mostraram o print das conversas dele dando em cima dessas meninas. E eu, mesmo assim, não queria acreditar. Eu acreditava que talvez isso era eu que tinha falhado com alguma coisa. Eu tinha feito algo errado. Dava pra recuperar nossa conexão. Nossa conexão. E eu ficava o tempo inteiro em prol da atenção dele. Querendo chamar a atenção dele e tal. E nada, sabe? Aí teve um dia que ele pegou o... Ele ficou sem celular. E ele pegou o celular do filho do pastor da igreja e abriu o Facebook dele. E nisso que ele abriu o Facebook dele, ele pegou e deixou o Facebook aberto no celular do filho do pastor. E o filho do pastor viu todas as conversas dele. Inclusive a nossa. E aí ele me chamou. E me deu um sermão. E ele mandou, sabe? Tipo assim, falou pra eu ter vergonha na minha cara. Que decepção. Que vergonha. O que eu tinha feito? O que isso não era legal? E que tinha conversado com o rapaz. Porque o rapaz ia ter que falar com a minha família. Ia ter que contar. Não iam permitir isso dentro da igreja. E ele foi lá e contou pra minha mãe. Gente, a minha mãe me deu uma surra. Mas uma surra. Tão forte. Ela me bateu tanto, me bateu tanto, me bateu tanto. Que no outro dia eu não conseguia sair da cama. Minhas pernas estavam durmentes. Estava cheia de marca no meu corpo. Ele veio uma surra muito grande. E aí minha mãe contou pro meu pai. E o meu pai decidiu que íamos lá conversar na casa do boy. Ia na casa do boy conversar com ele. Quando chegamos lá, que meu pai foi falar com ele. Ele teve a audácia, a coragem de falar pro meu pai que ele não tinha sido meu primeiro. Que eu não era virgem. Que ele só tinha ficado comigo, mas que ele não tinha. E se absteve totalmente da responsabilidade do que realmente aconteceu. Meu pai ficou furioso. Me pôs dentro do carro. Ele foi me xingando o caminho inteiro. O caminho inteiro. A igreja inteira ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo dessa história. Não tive coragem mais de ir na igreja. Me afastei de todo mundo. Fiquei muito mal. E mesmo assim, eu ainda tentava falar com ele. A minha ilusão fazia com que eu fosse atrás do cara. Tentasse falar com ele. Tentasse entender o que aconteceu. Em que momento que a gente perdeu a nossa conexão. Porque eu me sentia culpada. Eu acreditava que tudo que tinha acontecido é porque eu errei. Porque foi falha minha. Sabe? Eu não queria acreditar no que realmente estava acontecendo. E minha mãe percebeu que eu estava doente mesmo. Que isso estava me fazendo mal. Que eu acreditei nele. Que eu estava amando. Que eu estava apaixonada. Que eu caí no papo dele bonito. Que eu só fui uma vítima. Então quando minha mãe percebeu que eu só fui uma vítima de um cara. Sabe? E ela começou a me falar o que estava acontecendo dentro da igreja. Dentro da mocidade. E que eu tinha um amigo que hoje ele é assumido. Ele é gay. Mas na época ele era afeminado. Mas ele não tinha se assumido ainda. Saiu fofoca de que eles estavam tendo um caso os dois. Entendeu? E depois desse meu amigo. Depois de anos. Esse meu amigo confirmou que eles ficaram. Que eles tiveram. Então tipo assim. E detalhe gente. Depois a gente descobriu que esse cara não tinha 19 anos de idade. Ele tinha 28. Ele tinha 28. Ele tinha 28. E mentia que tinha 19. Então ele teve que sair da cidade. Provavelmente foi dar golpe em outra igreja. Por outro lugar. E acabou com a minha adolescência. Acabou com a minha imagem. Sabe? Todo mundo ficou sabendo. Ele saiu falando mal do meu corpo antes dele ir embora. Ele falou para todo mundo sobre minhas partes. Sobre minha vida. E isso acabou comigo. Eu tive muita dificuldade. De passar por cima de tudo. De conseguir ter conexão com outras pessoas. De aceitar o que aconteceu. De voltar para a igreja. De aceitar que eu tinha me colocado nessa situação. Foi muito difícil. Hoje. Eu tenho a cabeça um pouco mais no lugar. Eu olho para o que aconteceu. Eu ainda tento me curar. Porque eu não sou 100% curada. Com certeza. Porque ainda dói quando eu falo sobre isso. Mas. Eu tento não me culpar. Mas é muito difícil não me sentir culpada. Das escolhas que eu fiz. Eu fico sempre naquele. E se eu não tivesse feito? E se eu não tivesse falado? Se eu não tivesse respondido? Se eu não tivesse ido na casa dele? Se eu não tivesse? Se eu não tivesse? Se eu não tivesse? Isso faz eu entrar meio que em um estágio. Sabe? Depressivo. Eu tento não me colocar nesse lugar. Na época. Eu acredito que eu entrei em depressão. Porque eu não saia do quarto. Eu chorava muito. Eu emagreci. Não queria ter rede social nenhuma. Eu sumi de todo mundo. Eu não ia para a igreja. Minhas notas diminuíram. Hoje eu acredito que eu tive uma depressão naquela época. Mas graças a Deus eu consegui. Com o tempo e saindo de pouco a pouco. Mas ainda preciso me curar. E uma das coisas que eu sempre digo para as meninas. Para as moças. Para as mães. É para dialogarem com seus filhos. Entenderem. Sabe? Não quero culpar os meus pais. Mas eu sinto que talvez se eles tivessem me preparado. A minha mente. Sabe? Mas tudo bem. Meus avós também não prepararam a mente deles. Então eles não sabiam como preparar a mente dos filhos. E hoje eu olho para mim e penso que quando eu tiver os meus filhos. Eu quero fazer diferente. Eu quero conversar com eles. Eu quero dar amor, carinho, atenção. E explicar as consequências de algumas atitudes. Sabe? Contar a minha história como exemplo. Para eles não repetirem os mesmos erros que os meus pais repetiram comigo. Oi, My Cat. Tudo bem com vocês? Nessa história nós trouxemos uma experiência totalmente de uma jovem que é alienada. A alienação é uma crença em que os outros falam e você acredita. Você ainda não tem certeza do que você sente. Você não tem certeza do que realmente é verdade. Do que é bom para você. Mas se o outro está falando, eu vou seguir. A maioria das pessoas que são criadas dentro de um sistema rígido dentro de casa. Principalmente dentro de uma igreja onde existe a doutrina a ser seguida. Elas são totalmente alienadas. Elas acreditam que é isso que tem que ser feito. Se isso não for ser feito, o Deus deles é o Deus do castigo. É o Deus que vai penalizar. Que você está pecando. Que você vai sofrer pelas suas escolhas. Anulando totalmente a responsabilidade da pessoa. Saber que as escolhas dela levam ela à consequência. Não é Deus e o diabo. É as suas atitudes positivas e as suas atitudes negativas. Então como a mãe e o pai cresceram dentro dessa religião. Eles não tiveram diálogo com essa jovem. Não ensinaram os caminhos a serem seguidos. Ela acabou fazendo muitas escolhas erradas. Isso não significa que ela é um ser humano ruim. Não significa que ela tem que carregar a culpa para ela. Não significa que ela é o pior ser humano do mundo. Não significa que Deus vai castigar ela muito pelo contrário. Gente, a vida é feita de escolhas e consequências. Uma criança, quando ela não tem ainda responsabilidade sobre ela. A gente precisa olhar para os pais dela. É muito fácil a gente pegar uma criança de 13, 14 anos de idade. E querer fazer ela assumir os erros dela 100%. Sendo que ela não foi orientada pelos pais. Então pegar uma pessoa de 20 e tantos anos de idade. Que já tem o cérebro maduro. Que já tem vivência. Que já tem experiência fazendo coisa errada. Beleza, ele é adulto. Ele tem que evoluir a mentalidade dele para acompanhar a idade. Agora, uma criança de 14 anos. Por mais evoluída mentalmente que ela seja. Ela continua sendo um cérebro imaturo. Ela ainda precisa das configurações comportamentais do pai e da mãe. Então, se o pai e a mãe não tem uma configuração. Que ajusta esse adolescente a ter expertise. A saber fazer escolhas sábias. A entender as consequências das próprias escolhas. Automaticamente, essa criança vai começar a querer ter comportamento sozinho. E a consequência vai ser o que essa garota passou. Entendeu? Vergonha, vexame, culpa, raiva, medo, angústia. Ela olha para a adolescência dela com medo, com pesar. Para a virgindade dela com mágoa, com raiva. E é muito fácil olhar e falar. Rá, 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 você fez porque você quis. E não falar. Uau, faltou ali diálogo. E só mais um ponto dessa história que é muito importante. É que ela começa a história contando que ela era presa. Ela não podia ir na esquina comprar um pão. Para você ver que não é sobre você prender o teu filho em casa. É sobre você orientar que no caminho ele vai encontrar pessoas que talvez não seja legal. E ele precisa ter sabedoria e discernimento de ir pelo caminho certo. Então não é trancando o seu filho dentro de casa, anulando ele de num passeio da escola. Colocando, tirando totalmente as senhas de computador, de whatsapp, de tudo. Que você vai conseguir ensiná-lo a ser alguém na vida. Que você vai conseguir protegê-lo do outro. Entendeu? Então é muito melhor você deixar com que ele trilhe o seu próprio caminho. Mas o tempo inteiro você dando suporte, dando orientação, conversando. Mostrando para ele as consequências do que pode acontecer. Com certeza você vai estar direcionando o seu filho num caminho mais certo. Se você também já passou por algum tipo de trauma como esse. Você também foi vítima de pessoas, né? Da igreja, de uma alienação, de uma criação rígida. Me manda sua história para eu contar aqui no canal. Traga ela ricas em detalhes. Quanto mais você falar sobre a sua história. Quanto mais detalhe você contar. Mais chance você tem que a sua história venha aqui no canal. E entra no meu site. O link vai estar na descrição. www.diadepaula.com.br Curta, comenta, compartilha. Encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.